Abertura Abertura Em relação ao clã O Corsico e Kelsi na área Está tentando levar Agora chega ao cruzamento A cabeçada pra fora Passo Aí o Gomes outra bola levantada O Corsico e o Gomes A restaura O Corsico O Corsico O Corsico O que é o que é o que é o que é? Ligação direta da defesa com um ataque Depois acabou, não? Seu Alir O que se esquece, como parece o Segovia Está bem nos motivados Vamos! O Ligásio após escapou depois de empregado Sebas ganhou o lance, Segovia Boa devolução para o Gliásco Seba fake vai Carmona Toca para Riaco Riaco Gamaga no vértice del área La deixa atrapar Martínez Martínez para Riaco, tira o descuento No La pelota deriva En el otro lateral que es viral Era con el revés del pie La bajó, Riaco Riaco y Bocelli Gana Bocelli Pelea Riaco Se la lleva por derecha Ortega Riaco Va Carmona, no puede Carmona Le esquiva Riaco Metió para Carmona Creo que Zurdo Carmona tendrá que acomodar Bringing a la lección de la carmona Continuar Apreche Seguir Sí É Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri